Hoje é lembrando foda, lembrei daquela que a gente deu Foi uma gozada gostosa, quase saiu bosta do cozinho seu Eu estava apaixonado, ficava calado ao olhar pra você E a todo momento, eu só queria fuder Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa, batia a punheta Você ficava quase louca Quando eu botava o pau na sua boca Hoje só resta lembrança Daquele corpinho lindo Da sua bunda gostosa E do seu briguito liso Cheirando sua calcinha Eu dormia sem querer Amor, volta pra mim Tô doidinho pra te comer Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa, batia a punheta Você ficava quase louca Quando eu botava o pau na sua boca A gente se amava tanto Que quase arrancava o couro Você era minha vaca E eu era o seu touro Hoje tô me acabando Na solidão e de tristeza Lembrando de você Vou bater outra punheta Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa, batia a punheta Você ficava quase louca Quando eu botava o pau na sua boca Eu chupava seu peitinho com o dedo na pulseira Você pegando minha pimpa, batia a punheta Você ficava... E aí E aí